E olha só, hoje é dia de cuidar dos animais para os moradores do Parque Residencial Mediterrâneo e bairros vizinhos em Presidente Prudente. O Centro de Controle de Zoonoses realiza um plantão neste sábado. O trabalho envolve a coleta de sangue para o diagnóstico da leishmaniose e também a chipagem. Os moradores do bairro que foram notificados e os demais podem levar os animais. Essa ação com a realização de exames é importante para ajudar a prevenção da doença. Os moradores também podem colaborar, mantendo os quintais limpos, livres de materiais orgânicos que servem de criadouros para o mosquito palha transmissor da doença. O plantão segue até as 4 horas da tarde.